Demorei, mas apareci. Calma, calma, eu estou bem. Bem e grato pelos 20.897 votos que eu tive, hein? Que gratidão. Eu vou dizer o porquê eu fiquei sumido nesses últimos dias. Quando acabou a eleição, imediatamente eu tive que pegar meu carro, me dirigir pra São Paulo, passar pelo... Eu tive que passar por algumas unidades lá em São Paulo para que eu possa ser reintegrado às fileiras da corporação a qual pertenço, tá? Eu não posso falar onde, não posso falar nem o nome da minha profissão aqui. Por isso que eu voltei de São Paulo, tive que dormir, porque eu já não dormi no dia da eleição, não dormi na viagem, você imagina como é que eu estava, não é verdade, pessoal? Por isso que eu dei essa sumida, mas hoje estou aqui gravando esse vídeo para agradecer aos 20.897 aliados de batalha. Pessoal, sem equipe nenhuma, sem estrutura, sem assessores, sem editor, eu consegui ter mais votos do que muito, mais muito deputado eleito que lá já está, com milhões de reais para gastar, com estrutura, com toda uma equipe formada, desesperada para manter os belos e gordos empregos, não é verdade? E aqui estou eu novamente, porém, contudo, entretanto, triste pelo que está acontecendo com o nosso capitão. E esse vídeo vai ser muito importante. Dá uma olhada no que aconteceu nos presídios em todo o país quando o ratão passou na frente do nosso capitão. Assista aí comigo. Festa nos p******, Jôs. Será que não tem algo de errado com... Meu irmão, não tem algo de errado com você que continua apoiando esse cara? Você está comemorando do mesmo lado dos caras que, se por acaso eu tivesse chego lá, eu teria feito projeto para eles namorarem com a própria... E não acabou por aí, não. Eu tenho que até tomar cuidado com as palavras, porque certamente esse cara aqui vai me dar strike, reivindicar direitos autorais. É esse aqui. Porque vocês não vão conseguir ver se é o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado. Vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Para quem não sabe, esse cara aqui, ele venera aquele ser, que eu não posso falar o nome de cada plataforma, que Jesus Cristo jogou de lá dos céus, tá bom? Enfim, esse cara aqui, ele é um lucidiano, tá? Ele adora tudo aquilo que nós cristãos aqui repudiamos. Até mais. E já começou ontem mesmo as invasões de terras em todo o Brasil. O MTST e o MST já começaram, pessoal. Passou, errou a fazenda, moça. A fazenda que não tem documento é de baixo, né? Aqui não. Coitado do trabalhador, meu irmão. Eles começaram ontem. As invasões já foram em massa em todo o país. Quem é que é o herdeu? O que o senhor fala? Não, mas pode conversar comigo, não tem nada não. Espera aqui, o senhor para de filmar, então, por favor. Olha lá, mandando o cara parar de filmar. Vou parar de filmar. Só tem que ser em todo o país, ó. As invasões. É isso que queremos para o nosso Brasil. Pessoal, esse vídeo é de extrema importância. Existe algo de muito errado com você. Se você está do lado dos presos. Se você está do lado dos luterianos. Se você está do lado dessa galera do MTST, que invade propriedades. Se você defende esse ratão de nove dedos, existe algo de muito errado com o seu caráter. Vou falar uma coisa aqui para os meus irmãos de todo o Brasil que vestem aquela roupa sagrada. Daquela pele a qual milhares deixaram suas vidas defendendo. Ou vocês se manifestam agora. Ou vocês prestarão continência para o maior corrupto de todos os tempos. Essa é a verdade. Pessoal, esse é o vídeo. E deixo aqui minha gratidão ao meu exército de patriotas, pai e mãe de família. Que são a favor dos valores cristãos, a favor da família. Que são contra tudo aquilo que vai contra a nossa querida e amada Bíblia Sagrada. Aos valores cristãos. A vocês, aos meus irmãos, ao meu exército de patriota. 20.897 votos. Deixamos para trás aí, cara. Verdadeiras lendas da política brasileira com milhões de reais. Equipe. Com toda uma estrutura já formada durante os quatro anos que ali passaram. Deputados eleitos. Deixamos para trás que sequer chegaram perto da quantidade de votos aí que eu obtive. A minha gratidão a vocês, meus irmãos. Muito obrigado. A luta continua. E se aquele cara chegar ao poder mediante... Nós sabemos como, né? Que eu tenho que tomar cuidado com as palavras senão o vídeo cai. Pois nós sabemos que a... Sabe aquela caixinha com a qual nós colocamos a nossa confiança? Dá uma olhada aqui nesse comentário. Eu recebi isso aqui centenas de vezes. Centenas de vezes. Centenas de vezes eu recebi. É, alguma coisa não está certa, né? Pessoal, me ajude no compartilhamento. É a hora da mudança. É a hora de captarmos as pessoas. Ou simplesmente, você que é pai e mãe de família prestarão contas. E a você, especificamente, os meus irmãos que envergam aquela pele sagrada. Vocês, inevitavelmente, prestarão continência para o maior corrupto que já nasceu em território nacional. Pessoal, vou ficando por aqui. Siga meu Instagram. Vou deixar o link aqui fixado aqui nos comentários. Qualquer novidade eu posto lá, beleza? Minha gratidão ao meu exército de 20.897 irmãos e irmãs, pais e mães de famílias aí. Gratidão a vocês. Gratidão a vocês. Fique com Deus. O meu nome é Renato Tarouco. Não eleito, porém suplente, hein? Suplente! Ah, seu chego lá! Seu chego lá! Ah, seu chego lá! Daqui quatro anos tem mais. Fique com Deus. Tamo junto.